Música Fala ai galera, beleza? Enquanto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu venho falar a vocês Sobre uma novidade recente Que a Microsoft anunciou Que eu curti pra caramba E isso vai fazer um marketing do caramba Velho, muito O que que é? A Microsoft anunciou Um HD De 2TB pro Xbox One Cara faz pouco tempo que eles anunciaram o HD Pro Xbox One de 1TB E o PS4 também foi a mesma coisa Foi em seguida e anunciou também o PS4 de 1TB Depois que a Microsoft Anunciou pro Xbox One, a Sony anunciou pro Playstation 4 E agora e você Sony? Vai anunciar também o HD de 2TB Pro Playstation 4? Ai ai, como é foda esses negócios De empresa, uma competir com a outra Cara, sempre quer tentar fazer o melhor possível Pois é, anunciaram o HD De 2TB pro Xbox One Olha só, vou ler um pouco da notícia aqui O Xbox One acabou agora De apresentar uma interface Com uma nova opção Para todos os que começaram a se sentir Que 500GB nessa geração De console Começa... Começou muito pouco E realmente é muito pouco mesmo Você vê que Esses jogos em mídia digital Pra muitos que consumem jogos em mídia digital Pra armazenar no HD Cara, são 50GB O menor que tem é 25GB, cara Um jogo assim, tipo GTA V Um jogo tipo Assassin's Creed É... entre 40GB 50GB ou mais do que isso E 500GB não dá pra nada praticamente Você coloca 6, 7 jogos no HD Já tá lotado HD Ou nem isso, cara Então a Microsoft fez isso Já falando sobre isso Que... Se você achava que 500GB tá pouco A gente colocamos Depois de 1TB 2TB Se você acha que 1TB ainda tá pouco também Haha, ficou foda agora Ó, deixa eu terminar de ler aqui, ó Com os jogos de 50GB Isso vai ter um espaço Bem acessível Com um HD de 2TB Pra preencher rapidamente É... pra preencher o seu HD de 2TB Antes quando o HD era de 500GB 50GB num jogo que você colocava Num Xbox One de HD de 500 Já enchia bem rápido, cara O HD de 50GB E realmente era mesmo Então... Galera, é... Ó, é um produto oficial E licenciado pela própria Microsoft Realizado em parceria com a CA Gate CA Gate é uma empresa de HDs Pra quem não sabe, tá Então eles fecharam a parceria com a CA Gate Para criarem HD próprio Pro Xbox One de 2TB Essa eu gostei E aí, Sonny? Vai fazer também o Playstation 4 HD de 2TB? Depois dessa aí, ó, cara Vai fazer uma... Vai fazer as vendas do Xbox A não crescer pra caramba Ah, detalhe O HD de 2TB poderá ser comprado A partir de agosto No final desse mês de agosto Já vai... Vai estar em vendas na Espanha Se eu não me engano Por 110€ O euro tá 4 reais Quanto que isso vai sair? Meu Deus, cara Vai passar de 400 reais Vai ser caro Mas vai valer a pena Porque 2TB vai ser um tamanho bem acessível E vai caber uma porradona de jogos Cara, é... Vai ser por... Vai sair no final desse mês de agosto Por 110€, beleza? No final desse mês de agosto E tá aí o anúncio oficial da Microsoft HD pro Xbox One De 2TB, beleza? Então, galera No mais era isso Eu queria falar com vocês Esse vídeo Era um vídeo um pouco mais apto Se gostou então pra me ajudar Deixa aquele joinha bolado aí no vídeo Que isso ajuda pra caramba Compartilha o vídeo aí pra ajudar na divulgação Me sigam nas redes sociais O Instagram e o Facebook E o Twitter Tá tudo aí na descrição do vídeo O Instagram recentemente Eu criei o link aí Só clicarem e entrar no meu Instagram lá Ou se não vocês pegam o nome E vão lá e me seguem, beleza? Muito obrigado Fui, falou e até mais E... Tchau! Tchau!